Senta o dedo no like, estamos aqui com imagens diretamente do município de Caruaru, a Seaca, o lugar de comprar barato pessoal. E por aqui, olha quanta manga, é manga até umas horas né padre? Bom dia. Bom dia. Que tipo de manga é essa aqui? Essa é a manga tona, 60 reais a caixa aí. Bem docinha. Doce, doce de verdade. Manga boa danada essa daí. Aqui também o senhor trabalha com uva? Uva, uva sem semente, 150 reais a caixa. Essa é sem a semente? É, sem semente essa uva aí. A caixa pesa quantos quilos? 20 quilos. 20 quilos? 20 quilos. E tem também da tradicional, a verdinha né? É uva em talha, em talha aí está de 95 reais a caixa. Também com quantos quilos? 20 quilos. Com 20 quilos? É, tudo com 20 quilos. Tudo com 20 quilos. Aí tem outro tipo de uva também, é bem diferente aí. Essa aqui é bem graúda. É a uva Nubia, 160 reais a caixa. Essa tem semente ou sem semente? É com semente. Cento e? 60. 160 pessoal. Olha a lapa da uva. É um filé. É coisa extra né patrão? É um filé, filé mesmo. Você também trabalha aqui com mamão né? Estou vendo aqui mamão ó. Olha aqui gente, mamão. Com aí 40 reais a caixa. Quantos quilos uma caixa? É 20 quilos também. Além de mamão tem até macaxeira é? Macaxeira, precinho também, 68 reais. Quantos quilos é a caixa? 30 quilos. E o melão padrão? Melão tem ali de 65 e 85. Quer dizer, o sortimento e a variedade é grande né? Com certeza. De tudo tem um pouco. O telefone de contato do box? É 8185-8897. Falar com o... 81 é o DDB? É. Falar com o Fernando. E sempre tem uma ajeitada o Fernando? Chegando aqui com a quantidade a gente dá uma ajeitadinha. Vai depender da quantidade que a marada compra né? Com certeza. Aí a gente ajeita. E o produto é de qualidade? Com certeza. Todo dia aqui? Todo dia, todo dia. Que chova que passa sol. Tem que estar aqui né? Graças a Deus pessoal. Olha quanta manga. Tem manga até umas horas hein? Senta o dedo no like. A gente está direto de Caruaru. Aqui também tem maracuxa. Acaba toma o suco. Fica calminho Rafa. Isso aqui é a calma viu? Maracujá. Olha as lapas do maracujá. O alemão está por ali. Pegado na negociação. Está de quanto? Uma caixa daquele alemão. Bom dia. Bom dia capuçado. Bom dia ao pessoal do canal. Aquele maracujá lá custa 60 reais. E o de cá 75 reais. O de cá é o de primeiro. E o de lá é de segunda. Olha aqui gente. Olha o maracujá bonito. E o bicho está bem novinho né patrão? Bom demais. Primeira de luxo. Primeira de luxo. Que é o cliente sai satisfeito né? Lapa de maracujá né? Lapa de maracujá né? Pense no suco bom e maravilhoso para quem está... Acalma né? Para acalmar os nervos. Para quem está preocupado, estressado com alguma coisa. Vem aqui comprar uma caixa de maracujá para fazer um suquinho né? Olha aqui. Maracujá. E tem também o limão. Está de quanto a caixa? O limão está a partir de 90 reais a caixa de limão. Agora vem limão até umas horas não a caixa né padrão? Vem uma faixa de uns 300 limão na caixa. Na média né? Na média uns 300. Olha só além disso tem a laranja pira. Suquinho bom para quem está estressado né? Está de quanto aqui padrão? Suquinho está 25 reais o centro. 25? 25 cento né? O centro. Sem laranja. Sem laranja. E a manga quente é a manga toda. Boa, maravilhosa para quem está precisando. Tem uma sobremesa após o almoço. Tem aí manga quente. Melhor manga que tem. 50 reais a caixa da manga quente. Você lembra o telefone aqui do boxe? Lembro. 9, olha aqui ó. Olha aqui. 981. 981 01. Aí 91 41. Fala direto com o Otávio Frutas. E sempre tem um negócio. Sempre tem aquele chorinho né? Aquele chorinho para quem gosta de... É, sempre tem aquele chorinho né? É, sempre tem aquele chorinho. Isso aí pessoal. Alemão, alemão quer passar o recado? Pode passar alemão. Quem estiver nervoso, querendo tomar um suquinho de maracuja para só calma. Só calma que papai vem aí viu? É desse jeito. Alemão é uma figura pesada. Está aqui. Maracujá de primeira. Senta o dedo no like. A CA que é tudo de bom e está um cheiro viu? Vamos girando. Aqui tem a laranja cravo é patrão. Bom dia. Laranja apocã. Olha, aqui quem decida é o camarada. É, quem decida é o camarada. A cravo está de quanto patrão? 45 e a apocã 55. Todas as duas são bem docinhas. Bem docinhas. E quem quiser comprar a laranja de primeira? Vamos procurar a José aqui. Olha aqui pessoal, tem a cravo e tem a apocã. Limão. Limão está de quanto o limão? Limão galego é 55. Ali é a saca. É a saca. Agora vem limão até umas horas ali né patrão? É, limão até umas horas. O lugar de comprar barato é na Seac. Na Seac, exatamente. Vem pra cá. Vem pra cá. E senta o dedo no like e tome manga. Olha aqui ó. Olha a quantidade de manga pessoal. Eita, essa aqui não tem fiapo não ó. É uma manga de luxo. E vamos girando. Vamos girar pro lado de cá gente. Hoje a Seac está movimentada né. Olha o movimento aqui ó. Aqui também tem muita laranja. E tome laranja. Laranja é cravo aqui. Tá de quanto patrão a caixa? 40. 40 quanto? Agora vem laranja até umas horas na caixa né. Vem 250. Opa, 250 na média né. 250 de qualidade. Aí vai depender do tamanho que pode vir mais ou menos né. É isso. Tanto faz essa pequenininha como essa. É verdade, uma pela outra né senhora. Olha quanta laranja é cravo. Chega pra cá. E quem quiser comprar laranja é qual o seu nome padrão? É. Dande. É. É Dande. Apelido. Meu nome é Fernando. É o Fernando né. Pra quem compra a quantidade. Tem desconto seu Fernando? Camarada vai comprar uma grande quantidade. Tem, tem, tem. Tem que ter um ajeitadozinho né senhora. Eu sou a mãe Naninho. É mesmo. Prazer viu. Olha aqui. Laranja é cravo. Chega pra cá. A gente vai seguindo direto da SEAC. É a central de abastecimento de Caruaru. Se bem que por aqui passa o Agreste todo pessoal. Eu diria não só o Agreste Pernambuco. Mas todo o interior. Aqui tem limão até mais horas ó. Olha limão. Tem também aqui batatinha rapaz. E a laranja aqui tá nova se amostrando ó. O pessoal trouxeram até o pé da laranja viu. Eita rapaz. A laranja é bonita. O pessoal tá fazendo aqui a triagem. A gente tá direto de Caruaru. O lugar de comprar barato pessoal. É na SEAC. Benza Deus cada abacate. Tá de quanto patrão? Bom dia. Seis conto. A lápis de abacate né tio. É. Seis conto o quilo. Aqui é no quilo né. É. Olha gente abacate gigante aqui ó. Seis conto o quilo. Obrigado aí viu tio. Claro. E vamos seguindo. Por aqui tem de tudo pessoal. Tem mamão ó. Laranja. Olha que imagem bonita. E vamos girando. Hoje o campus vai fazer um tour. Vou mostrar aqui. Muita mercadoria né. Aqui também a gente tem laranja. Tem manga. Tem até romã por ali ó. E quem quiser comprar. Tem que ver aqui a SEAC. Pessoal. Tá pegado aqui na movimentação. Aqui a gente tem maracujá. Olha quanta fruta aqui gente. Tem também goiaba. O pessoal tá pegado aqui na negociação. Deixa eu girar pro lado de cá gente. Não atrapalhar ali né. O raciocínio. O pessoal tá até contando. E aqui a gente tem maracujá ó. Olha a lápa do maracujá. Tá de quanto esse maracujá tio? Bom dia. 80 reais. A caixa. A caixa. Dá pra precisar mais ou menos quantos maracujás? Dá na faixa de 65, 70. Na média né. É na média. Mas dependendo do tamanho do bicho. É verdade. Quem quiser comprar maracujá. Só é chegar aqui na loja de Rogério. Tem uma ajeitadozinha o seu Rogério? Ajeita. Tem a conversa né. É uma conversa. Obrigado pela atenção. Tranquilo. Aqui também temos o chuchu rapaz. Tá de quanto a saca patrão? Tá de quanto? 40. 40 reais. É 50 é? 50 unidades. 50 unidades aqui ó. 50 chuchu. E vamos seguindo direto da Seaca. A central de abastecimento de Caruaru. Aqui a gente tem a macaxeira. Macaxeira branquinha. Tá de quanto ali é a caixa patrão? 60 reais. 60 reais. 60 conto gente. E vamos seguindo. Muita mercadoria. O tempo tá assim ó. É o tempo tá de céu nublado. Aqui a gente tem batata até umas horas. Batata. Como a gente chama da roxinha né. Batata da branca. E aqui é na saca né padrão? Bom dia. Hoje eu tô brincando. Olha aí. Batata abacaceira tem tudo e tudo aqui. Preço qualidade. Se precisar dar uma pisa no funcionário aqui. Pra tirar o estresse é comigo mesmo. Vou cuidar ali que eu tô com um pouco de peso na cabeça. Telefone padrão. Telefone é... É... 91913388. Falar com a Erivanal da Batata Olívia. Viu filho? Tô dando a banguela aqui também. Cuidado com o estresse. Cuidado. Ele disse que o estresse aqui é na pancada. Viu? A gente tá aqui direto do... Eri da Batata né. Olha aí. Batata doce. Enfim. Enhame, cará, macaxeira. É venda no atacado pessoal. Senta o dedo no like. A gente tá direto da Seaca. O lugar de comprar barato e mercadoria tem com força. E como é que tá aqui o preço hoje padrão? Bom dia. Vai passar na... Vai passar aqui padrão. O senhor tá fazendo carreta ou tá comprando? Não, eu trabalho aqui. Ah, o senhor trabalha na Seaca. E tá de quanto aqui o cará, por exemplo? 40, 50. 40 reais. O senhor fala a rouba né. 40, 50 reais. Ele vai depender do cará. Pode vir pra cá. Lugar de comprar barato né. Vamos simbora. E tome batata. Tome macaxeira. Olha aqui pessoal. Pode tomar com café. Dá pra tomar um cafezinho aqui não dá? Eita rapaz. Olha lá. Batata na saca. Batata na caixa. Macaxeira também por aqui ó. E tome batata, tome macaxeira cará. Olha lá. Deixa eu ver como é que tá o preço aqui rapaz. Deixa eu conversar ali com o gerente. Patrão aqui tá atendendo a clientela. Batata tem de tudo aqui né patrão? Tem de tudo, tem de tudo sim viu. Vem assim bora. Tem preço, qualidade. Fornecemos aí pra pessoas que tem CNPJ. Vem assim bora. Raízes da terra viu. Isso significa dizer que tem um precinho melhor. Digamos assim. Tem sim. Tem preço viu. Tem preço. Aqui a compra é direto pro produtor viu. O preço da arroba do cará por exemplo? Hoje eu tenho cará a partir de 35 reais a arroba. Arroba? Isso. O que você vê aqui só tem tanta batata na saca quanto na caixa? Isso. Tem batata do saco diretamente do produtor de São Paulo lá de Presidente Prudente com 20kg o saquinho. Tem batata doce também diretamente do produtor do Rio Grande do Norte. Do Ceará diretamente do produtor. Tudo é assim. Diretamente. Negociação diretamente do produtor. O telefone em contato aqui da loja? É 819-9417-5751. Fala direto. Com a Emerson. Pra quem compra a tacada tem desconto né Emerson? Tem sim. Tem desconto. Inclusive hoje eu sou um distribuidor aqui dentro da Serra. Olha aí. Eu venço bora. Estamos falando como forte da batata da... Enfim. Tem macaxeira também? Raízes da terra distribuidor. Tem macaxeira também. Tá sem por quanto a macaxeira? 60 reais a caixa. Quantos quilos? 30, 33 quilos em média viu? Isso aqui é o lugar certo de comprar barato. Vem assim bora. Raízes da terra distribuidora ali. Chega pra cá pessoal aí ó. E senta o dedo no like Caruaru. Obrigado pela atenção viu? Valeu. É o Plantando Notícias. Vamos lá. Dá o like lá. Dá o like. E aqui a movimentação é pegada rapa. Olha aqui ó. Olha quanto caraca, quanta batata. E tem batata até na caixa aqui ó. E tem o patrão do artesanato aqui patrão. Isso tá vendendo um artesanato né? É. Ah de quanto é que é um miaeiro hein? É miaeiro. Aqui é pro camarão economizar né? 2 reais de 3. E apoio. Se bem que hoje pra economizar tá tão difícil né? Tá tão difícil é. Pra sobrar moedinha. E apoio. Minhas moedas tão escapando. Minhas moedas tão escapando. O senhor tá vendendo por quanto o miaeiro? 2 reais de 3. Pô é a partir de 2 conto. É. Agora o senhor fez aqui rapaz. Isso é um barco. Um barco. E é de paleta de picolé né? É 5 reais. Isso dá um trabalho pra fazer né patrão. Dá. O senhor passou quanto tempo pra fazer esse barco? Demora né? Demora. Pra fazer. O senhor trabalha sempre aqui na Seaca? Tem telefone de contato patrão? Tenho. Tem que vir na Seaca? É. E qual o seu nome? Neguinho. Ó. Procurar um Neguinho gente. Bom. Quem quiser comprar. É um artesanato. É feito com você né Neguinho? É. Parabéns pelo trabalho hein? Já foi. Olha aqui gente. Senta o dedo no like. Vamos girando. A gente tá direto da Seaca. Central de abastecimento de Caruaru. O lugar de comprar barato né Patrão? Você quer comprar batata barata? Eu tô fazendo comercial aqui. A Seaca toda tem a barraca das 3 mulheres. Preta. Não dá gosto de excelência moça. O seu nome? O seu nome? Aqui tem até colombianos. Eu tô abrindo contigo assim. Você compra a mercadoria. Você tudo e tudo aqui. Ó o freguei bem satisfeito ali ó. Muito bem. Ó é o cara da graxa. Tem tudo e tudo aqui. O Moreno de São Caetano Márcio. É nóis. Aqui essa feira aqui tem tudo que você queira. E bora engraxar o caminhão aqui Raba. Tá de quanto pra engraxar o caminhão patrão? Engraxa aí o caminhão. Eu e o cabeça pintada aí ó. É a hora de ganhar dinheiro. É. Olha ele com medo. Olha ele com medo. Aí o seu cobra quanto pra engraxar? A gente cobra 20 reais. E tira aquela chiadeira. Tira tudo, sai tudo e o cabelo de fogo tá correndo. Ali é o assessor, né? E o patrão veio comprar aqui na Seaca, patrão. Bom dia, patrão. É, estamos aqui no coração aqui da Seaca, onde alimenta a população aqui. Por que não dizer caro o aru todo, né? Caro o aru e região. O interior de Pernambuco vem pra cá. É, com certeza. E convido a você, não é que eu olho aqui. Aqui. E convido você a vir aqui pra Seaca aqui. Preço, variedade e qualidade. Claro que aqui nós tira o nosso sustento, não é? Diretamente do produtor para o consumo da U. Isso é uma satisfação. E ter acompanhado você também aqui pelo YouTube, né? É verdade. Deus abençoe. E um bom trabalho aí, meu querido. Um abraço pra vocês. Você é de Caruaru mesmo? Sou daqui, sim. Sou daqui. É? Olha aí. Eu compro aqui, como você tá vendo. E revendo porta a porta, né? Ah, no porta a porta. E aqui eu... Você vende em que bairro aqui? Eu vendo ali na Vila do Aeroporto. Ei. É... Eu não tenho bairro, cinco, vizinho. Eu tô vendendo, né? Aqui em Caruaru. Você sempre passa aqui os dias? Quais dias? Passo terça, quatro e quinta. Pela manhã ou tarde? É, lá no Luiz Bezerra Torres, né? Povo... É pela manhã ou tarde? Um povo espetacular. Manhã e tarde. Manhã e tarde. Então o pessoal pode esperar que você vai passar lá. Com certeza, né? Os clientes podem ficar aí de olhar aí que o irmão vai passar aí com certeza. Vendo naquela batata de primeira quadrada. Um forte abraço. Batata. Olha a batata. Obrigado aí, viu? Um beijo. Exceto o dedo no like e fala em batata, gente. Olha, vamos seguindo por aqui. Muita batata. Aqui é cará, viu? Mas tem batata também na saca aqui, ó. Olha a batata. Olha o cará. O pessoal tá passando aqui com o pesado. Tá de conta, arroba, patrão. Arroba é com o rapaz ali, eu não sei nem o preço. Olha aqui, gente. Só cará aqui, ó. O pessoal tá pegado aqui na negociação, né? E tome, cará. Batata, cará, batata, cará. Deixa eu ver quanto é que tá a caixa da batata aqui, gente. Tá saindo a média de quanto, patrão? 90 reais a caixa com 30 quilos. 30 quilos. E a macaxeira? 70 reais a caixa. Tem quantos quilos a caixa? 30 quilos, 30 quilos. O telefone em contato do box? 9302-3730. 81 ao DDD? Isso. Aqui compra a quantidade. Tem uma ajeitada? Tem. Pode vir pra cá que tem um churinho. Fala direto com? Gito da batata. Olha que homem é desenrolado. E tome, batata. Aqui o camarada escolhe, ó. Batata branca. Batata da roxinha. Aqui também tem limão até umas horas, ó. Tem chuchu. Deixa eu ver aqui quanto é que tá a saca do chuchu. Dá de quanta saca aqui, moral? 40 reais a saca do chuchu. Vem com 50. É, 50 unidades aí. O telefone em contato do box? É, isso aqui, ó. 9168-5157. Já o chuchu. Já o do chuchu. É, isso aí. Pra quem compra grande quantidade, ó. É, de repente tem um churinho, né? É, porque tá meio um pouquinho caro, mas dá pra ajeitar, gente. O chuchu é de primeira? Ah, de primeira. A mercadoria é bem novinha. Chegou ontem à noite, ó. Bem verdinho. Chega pra cá, né? É, chega pra roxar o chuchu. A gente tá direto da CACA, o lugar de comprar barato, rapaz. Aqui tem chuchu até umas horas, ó. Olha o chuchu por aqui, pessoal. Opa, tá passando a turma do carreto. Nós tá chegando aqui, ó. Olha o pesado aqui, gente. E vamos seguindo. Vamos seguindo direto da CACA. Aqui também a gente tem cebola. Olha as sacas de cebola por aqui, pessoal. Deixa eu ver quando é que tá a saca. Tá de quanto a saca, patrão? 80 reais, meu irmãozinho. Quanto quilo uma saca? 20 reais. Olha aqui, pessoal. E além da cebola... A roxa é 60, a roxa. O senhor trabalha com o que mais aqui? Repolho. Tá de quanto a saca, hein? 30 reais o saco. A brobrinha tá de quanto a caixa? 35. Quem quiser comprar, fala com o Jau. É isso? É. Telefone de contato? 8901-292. Aqui compra a quantidade. Tem ajeitado ou não? Na hora. Aqui a gente é nóis. Descontozinho, né? Desconto pra todos os freguês. Obrigado aí pela atenção. Exceto o dedo no like. A gente tá direto da central de abastecimento de Caruaru. E aqui, ó. Olha só. Tá de quanto pimentão, patrão? Pimentão tá dizendo que é 40 centavos. Ah, 40 centavos. A unidade. A unidade, é. E o senhor agora vai encher a sacola? Vou encher a sacola. Vai levar pra onde o pimentão? Jurema. Jurema? É. Olha aqui o pessoal de Jurema, Pernambuco. Agora tá bem verdinho, né? Tá verdinho, tá verdinho. Tá bom. O senhor vai vender sábado lá na feira ou tem uma quitanga? Eu tenho um mercadinho e aí vende no mercadinho. Qual o nome do seu mercadinho? Panificador e Mercadinho Apolônia. Pode aparecer lá que tem pimentão. Tem pimentão, tem repolho, tem tomate, tem pão, tem tudo. Opa, aberto de domingo a domingo? Domingo a domingo, é. Obrigado pela atenção, viu? Aqui o pessoal de Jurema, Pernambuco e Tome, pimentão. Aqui também tem o pepino. Tá de quanto pepino, patrão? A saca. 40. 40, conta aqui, ó. Esse aqui é o pepino japonês. E vamos lá. Há muita mercadoria. O lugar de comprar barato é aqui, gente. Seaca. Saca de pimenta. É pimenta até umas horas aqui, viu? A de quanto, moral? A saca. 140. 140 saca. Agora é pimenta até umas horas, né? Qual é o telefone de contato aqui, patrão? Eita, o pessoal tem o dono. 89. Opa, passa aí, moral. 35, 06, 87. 89, 35. 06, 37. 89, DDD. É. A berinjela tá de quanto a caixa? 35. Pode ligar que tem um ajeitadozinho. Pode chegar. Obrigado aí, viu? Aqui o pessoal pegado na negociação. E senta o dedo no like. Aqui tem o cheiroso, ó. Olha o coentro aqui, pessoal. O pessoal tá pegado aqui na negociação. Deixa eu girar pro lado de cá, né? Aqui tem de tudo. Muito coentro, pessoal. Olha o coentro, cebolinha, alface. Tá de quanto o pedal faz, senhora? Bom dia. Dois reais. Dois conto. Dois reais aqui, gente. Olha lá. E vamos girando. Muito coentro. Tá um cheiro aqui que eu vou te contar, viu? Dá pra temperar uma panela, né? Olha a raba. O bicho tá cheiroso, né? Bom dia. Bom dia. Coentro até umas horas. Coentro até umas horas. Como é que tá o preço hoje do coentro? 20 reais esse pacote. Esse pacote tem quantos quilos? Tem 10 quilos. É um pacotão, né? Por 20 conto? Tem 9, 10, 8, depende. Ontem mesmo eu tava vendendo 13 quilos. 13 quilos por 20? Por 20 reais ontem. Muito em conta, né? E alface? Como é que tá o preço? 1 real e 25, 1 real e 50, 1 real. Você tem de quantos tipos aqui? Tenho 3. 3 tipos? Americana, arroxa. E a crespa, que é a verde. É aquela que mais vende, né? A que mais vende é a crespa, né? É a mais procurada. Mas nós vendemos muito também da americana. A arroxa vende menos, porque é menos conhecida. Só alface de fora, né? Quer dizer, a arroxa americana não é brasileira. Aí, mas é muito conhecida. Como é muito conhecida, aí vende um pouco. E também é saborosa. É, sou melhor ainda do que essa crespa. A americana mesmo é muito gostosa mesmo. E a cebolinha tá de quanto? A cebola tá de 20... A gente tá comprando a 18, 20 reais o pacote. O pacote desse tem quantos quilos? Na faixa de 7 quilos. Quem vier a CEAC não pode deixar de passar aqui no seu box. Não. Eu boto muita mercadoria pra vender com preço. Tem telefone de contato, hein? 94-66-05-64. 81 ao DDD. Exatamente. Fala direto com a... Iracido Coentro. Aqui compra grande quantidade de iracido. Tem um chorinho, um desconto? Tem sim, por que não? Tem que ser, né? Pode vir pra cá. É, porque a gente pode vender aqui em varejo, mas tem que ser mais caro um pouquinho. Porque senão vão atrapalhar as minhas entregas dos mercados, do mercadinho. Aí tem que vender mais caro, 20 centavos, 25, 30, mais caro. Obrigado pela atenção. Deus abençoe com as vendas. Amém. Pra nós todos, né? A gente agradece. Deus tem que abençoar a nós todos. Amém. Senta o dedo no like, Caruaru. De Caruaru, CEACA, Campos Sales. Para a rede social.